A assessora da ministra Aniele Franco foi demitida ontem após ofensas à torcida do São Paulo. Esse caso despertou nas redes sociais a discussão sobre racismo e racismo reverso. Existe racismo de brancos em relação a negros, mas também existiria racismo de negros em relação a brancos? Toda essa discussão se alicerça em algumas distinções filosóficas que, se você não compreender, você não compreende bem o debate e você fica batendo boca sem saber porquê, apenas defendendo o seu lado político. E você não precisa nem ser de esquerda, nem ser de direita especificamente, para entender essa dicotomia filosófica e é sobre ela que eu quero falar aqui nesse vídeo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Essa aqui é uma série de vídeos em que nós, aqui do canal Isto Noé Filosofia, aproveitamos de temas que estão sendo debatidos na mídia para fazer filosofia pública, que é partir de temas não diretamente filosóficos, que interessam ao público amplo, para discutir filosofia. Se isso te interessa, de algum modo continue assistindo o vídeo, que eu tenho convicção que você, se não concordar comigo, vai sair daqui sabendo conceitos que você não saberia antes e, consequentemente, vai alargar o seu pensamento, que no final das contas é o que mais interessa, pelo menos para mim. Então eu vou compartilhar com você aqui a notícia, parte dela. A assessora de Aniele que ofendeu a torcida branca do São Paulo é demitida, a torcida branca aqui está entre aspas, peguei aqui uma matéria do UOL. E a cabeça da notícia é a assessora da ministra Aniele Franco, que a equipe de torcida branca de São Paulo durante o final contra o Flamengo pela Copa do Brasil foi exonerada. A saída foi oficializada em edição extra no Diário Oficial da Noite desta terça-feira, 26, mas já tinha sido anunciada pelo Ministério da Igualdade Racial de tarde. O que aconteceu? Marcele Decotê da Silva era chefe da assessoria especial do Ministério de Igualdade Racial. Em nota, a pasta informou que exonerou a funcionária para evitar que atitudes não alinhadas a esse propósito interfiram no cumprimento de nossa missão institucional. O que ela fez? Ela colocou algumas ofensas ali em relação à torcida do São Paulo, chamando a torcida de São Paulo de branca, de paulista, com conotações pejorativas. Alguns políticos da oposição ao governo já protocolaram ali ações de racismo contra a assessora, que foi demitida. Então, a discussão toda aqui é se há ou não há um racismo reverso. Racismo reverso seria aquele tipo de racismo que vai não de brancos para negros, mas de negros para brancos. No nosso país, em que a discussão racial majoritariamente se concentra na cor da pele branca e a cor da pele negra. Bom, qual é a tese que você tem que compreender aqui no vídeo? É que não é possível igualar diferentes formas de discriminação e de preconceito. Não é possível igualar diferentes formas de discriminação e preconceito. Fica bem claro isso. Por quê? Porque se você igualar diferentes formas de discriminação e preconceito, você incorre num erro de análise grave, que leva, consequentemente, a sua análise, ao invés de descrever a realidade como ela é, a formatar um tipo ideal de sociedade que não existe na prática. Se você iguala os preconceitos e as discriminações, você não descreve a realidade tal qual ela acontece concretamente. Vou tentar explicar como é que isso acontece. Eu vou explicar tentando desenhar. Inclusive, não porque eu te subestime intelectualmente, mas porque eu penso realmente que fica mais didático. E a primeira coisa que você tem que entender é um esquema simples. Digamos que existe uma aldeia chamada Harmonia. Você está vendo? E nessa aldeia chamada Harmonia tem três famílias. A família azul, vermelha e a verde. Certo? Agora, digamos que a família azul tem preconceito e discriminação contra a família vermelha. Aí eu vou colocar uma setinha aqui. E a família vermelha tem preconceito e discriminação contra a família verde. Coloquei outra setinha aqui. E para ficar tudo igual, a família verde tem preconceito e discriminação contra a família azul. Percebe? Nessa vila Harmonia, aqui nessa aldeia Harmonia, todo mundo sofre preconceito igual. Certo? E você está com a pulga atrás na orelha assim, Vitor, tem alguma coisa estranha nessa história aí? Porque, de fato, do modo como você desenhou para mim, o preconceito e a discriminação são iguais. Cada família é preconceituosa e discriminatória contra uma. E também sofre discriminação e preconceito em relação, quer dizer, de outra família. Esse é um modo correto de analisar a sociedade? Não. O que está faltando nesse modelo aqui? Está faltando nesse modelo a própria realidade. E o que é a realidade em termos didáticos? A realidade em termos didáticos é o que aconteceu na história e o que acontece hoje em termos de dinâmicas sociais. Dinâmica social não é um nome complexo para algo mais complexo ainda. Dinâmica social é o modo como as pessoas, na prática, tratam umas às outras. Tanto em relações familiares, quanto em relações na igreja, quanto em relações no parque, quanto em relações de emprego, quanto em relações de compra e venda. Como é que as pessoas tratam umas às outras na prática? Essa é isso que eu estou chamando de dinâmica social aqui. Preconceito e discriminação raciais não pode apenas ser tratado como uma questão de considerar raças de modo diferente, como é o caso aqui. Por que não pode? Por que não pode? Porque se for isso, admitindo que seja apenas isso, racismo é apenas tratar raças de modo diferente. Se for isso, não tem nada de errado com esse modelo aqui. E é esse modelo aqui que explica a sociedade tal qual a gente está tentando entender. Porque racismo aqui é igual, certo? Aqui tem racismo contra esse, aqui tem racismo contra esse, aqui tem racismo contra esse. É uma harmonia. Os racismos são todos iguais. Só que a sociedade não é assim, porque essas famílias, na prática, na realidade concreta, têm histórias diferentes e são tratadas de modo socialmente diferente, certo? Se você não leva em consideração a história e a sociologia, você incorre num erro que já é bastante célebre para alguns de vocês, talvez, chamado de falsa equivalência. O que é uma falsa equivalência? É tratar de modo igual o que é claramente desigual. Como é que você entende a falsa equivalência? E aqui entra a minha análise mais filosófica. Eu quero que você pense rapidamente comigo em dois conceitos de filosofia política que você já conhece, mas talvez você nunca tenha pensado por essa ótica. Eu estou falando de liberdade e eu estou falando de igualdade. Tem duas aulas que eu fiz, uma para cada conceito desse, que eu vou linkar aqui, caso te interesse. Eu quero que você vá lá e assista as aulas inteiras. Elas têm uma hora, uma hora e meia de duração. Mas eu vou resumir o que eu trato em cada uma dessas aulas. Pensar liberdade é pensar em dois tipos, ao menos, de liberdade e essa dicotomia sequer é de esquerda. Essa dicotomia é liberal. Quem a faz é o Isaiah Berlin. Existe a liberdade negativa e existe a liberdade positiva. O que é a liberdade negativa? Negativa é a liberdade conceituada por aquilo que está ausente. E a liberdade positiva é aquela que é conceituada por aquilo que está presente. É negativo e positivo nesse sentido. A liberdade negativa é quando há a ausência de obstáculos para a sua ação. Você é livre negativamente quando nenhum obstáculo se apresenta para a sua ação. Por exemplo, não tem nenhuma corrente te prendendo. Não tem nenhuma prisão te limitando. Não tem ninguém te ameaçando. Se não tem obstáculos físicos, você é livre negativamente. Certo? Agora, a liberdade negativa é toda a liberdade? Absolutamente não. E se eu te disser, por exemplo, que você é livre para ler a Ilíada do Homero? Você é livre para ler a Odisseia do Homero? Você vai me dizer assim, é, Vitor, eu sou livre porque não tem ninguém me acorrentando, ninguém me prendendo, ninguém me ameaçando caso eu leia. Mas olha, se eu pegar agora a Ilíada do Homero, eu não sei se eu vou entender muita coisa não. Vou te dar outro exemplo. Você é livre para ler o Fausto do Goethe no original. Você é livre. Não tem ninguém te prendendo, não tem ninguém te acorrentando, não tem ninguém te ameaçando. Vai lá e lê. Aí você vai dizer assim, é, Vitor, eu sei que negativamente falando eu sou livre, mas me falta alguma coisa para executar essa ação na prática. O que te falta? A liberdade positiva. O que é a liberdade positiva? É a presença de condições de possibilidade de fazer algo na prática. Nesse caso dos livros que eu te dei, quais são as condições de possibilidade? Educação. Você precisa, no caso do Fausto do Goethe, saber alemão. E um alemão muito específico daquele século lá, né? Século XVIII. No caso do Homero, você precisa entender poesia épica, você precisa ter algumas referências mitológicas gregas. Você precisa ter algum vocabulário rebuscado na sua própria língua natal. Senão você não tira dali daquele livro tudo o que você pode tirar. Mas eu poderia te dar outros exemplos. Eu poderia dizer para você, você é livre para ser um milionário. Não tem ninguém te acorrentando, não tem ninguém te prendendo, não tem ninguém te ameaçando. Mas o que te falta? Dinheiro, né? Para ser um milionário tem que ter dinheiro, né? Mas, Vitor, eu tenho tudo o que é preciso para ser um milionário. Talvez sim. Eu não estou dizendo que você não tem. Mas nem todo mundo tem. Quem nasce numa família de classe média alta em São Paulo... Tem muito mais condições de se tornar milionário, se é que já não é, se é que já não nasceu, do que alguém que nasce no interior do Amazonas. Concorda comigo? Por quê? Porque tem um tipo de liberdade que não é igual para os dois. A liberdade positiva. A presença de condições de possibilidade de fazer algo na prática. Pode ser educação. Pode ser dinheiro. E pode ser capital simbólico. Pô, Vitor, capital simbólico. Eu só conhecia capital de dinheiro mesmo. Capital simbólico é um carimbo que nem sempre é visível e faz com que as pessoas te reconheçam assim e não assado. Veja, você pode ter dinheiro. Você pode ter educação. Mas a depender da sua aparência, você não é bem-vindo num local em que você entra. E você sabe disso. Porque você sabe o modo como as pessoas ali te olham, como se você não pertencesse àquele local. Eu vou dar um exemplo muito pessoal, tá? Eu nunca sofri preconceitos graves, exceto preconceitos em relação à origem. Eu sou amazonense, quando eu dava aulas para ensino médio no Rio de Janeiro. Eu sofri algum preconceito com o meu sotaque. Mas não foi nem esse o preconceito que eu mais senti na pele, porque ele não foi constante, não foi duradouro. Eu lembro o quanto eu senti essa falta de capital simbólico quando eu entrei pela primeira vez no shopping Leblon, lá na zona sul do Rio de Janeiro. Estava dando aula também. E entrei no shopping Leblon e ninguém estava vestido como eu. Com um sapato barato, com uma calça barata, com uma camisa barata. Estava todo mundo com um sapato que custava no mínimo mil reais, com uma calça que custava no mínimo cinco mil reais, e com uma camisa que custava no mínimo dez mil reais. Estou aqui exagerando, mas para você ter um pouco do quadro do negócio. E claro que quando alguém batia os olhos em mim, o mais comum era ninguém olhar, mas quando alguém batia os olhos em mim, identificava. Você não faz parte desse ambiente aqui. Isso eu, né? Não tem nada de mais comigo. Eu passo muito bem por alguém que tem dinheiro, embora não tenha. Capital simbólico. Capital simbólico também, se você não tem, você simplesmente não entra nos lugares. Ou se você entrar, tudo vai dizer que você não deveria estar ali. Certo? Isso também envolve as reflexões sobre liberdade. E as reflexões sobre igualdade? Também podem ir na mesma linha. Existe a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal é aquela que está na lei. Segundo a lei brasileira, segundo a nossa Constituição, que é a lei que baseia todas as outras, e com a qual todas as outras devem concordar sob pena de sair do nosso sistema jurídico, segundo a nossa Constituição, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Na prática, todos são iguais perante a lei. Por tudo aquilo que eu te expliquei em termos de liberdade, claro que não. Claro que não. Primeiro que nós não somos iguais com acesso a vários bens sociais, como, por exemplo, um bem básico. Não estou falando de ar-condicionado, de máquina de lavar, de micro-ondas, de carro. Estou falando de saneamento básico. Nosso país, grande parte da população sequer tem saneamento básico. sequer consegue descartar os seus dejetos adequadamente. Em termos de acesso à segurança, grande parte do nosso país não tem acesso à segurança. Então, na prática, nós não somos iguais. Existe ali a igualdade formal, aquela assegurada nos documentos, e são importantíssimos, porque esses documentos são base para várias decisões públicas, e eu não estou negligenciando elas, mas se elas não forem acompanhadas de uma igualdade material, de nada adiantam. Então, percebe? Uma complexificação mínima de tratar liberdade e igualdade já faz você perceber que uma coisa é uma liberdade e uma igualdade num sentido que seria supostamente o ideal, e uma coisa é a liberdade e a igualdade num sentido tal qual as coisas acontecem. Esse tal qual as coisas acontecem se conecta com aquilo que eu falei antes. Eu só posso saber como no nosso país liberdade e igualdade acontecem se eu levo em consideração a história do nosso país e se eu levo em consideração as dinâmicas sociais que acontecem no nosso país. Quando eu levo em consideração isso, na prática, alguns grupos são mais livres e mais iguais que outros por fatores históricos sociais. Por exemplo, um fator histórico que certamente você já ouviu falar e que é impossível de negligenciar. Escravidão baseada na cor da pele só foi abolida no final do século XIX. Você não pode ignorar que durante a história do nosso país a maior parte dela foi feita por um processo, por uma estrutura econômica, política, social que colocava os negros na camada mais baixa da sociedade. Mas, Vitor, isso já passou. Já passou? Então, agora vamos para fatores sociais. Por que, então, até hoje a população negra é a que tem mais dificuldade no acesso à educação? Por que, então, se já passou, até hoje a população negra é a que mais sofre com violência policial? Se já passou, por que, então, até hoje a população negra é a que pertence às classes sociais mais desfavorecidas? Se já passou, por que tudo isso acontece? Mas, como uma última objeção, você poderia dizer assim, Vitor, no Brasil, racismo é uma questão econômica. Será que é econômica? Será que é econômica? E toda vez que alguém me fala isso, eu lembro de uma matéria da BBC de 2016. Como vivem os negros no clube do 1% mais rico do país? 1º de agosto de 2016, está vendo aqui? E eles pegam e entrevistam alguns, né? Não vou pegar todos, não, mas você tem fácil acesso a essa reportagem aqui na internet, caso você queira digitar no Google. Mônica Valéria Gonçalves, de 47 anos, é servidora pública de um tribunal em Brasília, é casada com um juiz de direito branco, Júlio César Chagas Santos, de 50 anos, é empresário do ramo de reciclagem no Rio de Janeiro. Enfrentou a pobreza na infância e conquistou seu espaço com muito trabalho e senso de oportunidade. Sabrina Fidalgo, de 36 anos, é cineasta e já nasceu na família abastada. No balé, era a única negra da turma. São as pessoas que a matéria vai tratar, certo? Mais do que cor de pele, os três têm em comum a classe social. São brasileiros negros que fazem parte do 1% mais rico do país. Frequentam festas, restaurantes, hotéis, cursos e espaços em que são minoria. Geralmente únicos. Na Academia, onde faz ginástica no Lago Sul, em Brasília, Mônica conta que não há outro sócio negro como ela. São exceções também nas estatísticas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 1% mais rico é formado por 79% de brancos e 17,4% de negros, classificação usada pelo órgão para os que se autodeclaram pretos e pardos. Os percentuais restantes se referem a amarelos e indígenas. Há diferentes métodos para se chegar ao topo da pirâmide de renda. Um deles consideram o 1% mais rico da população brasileira que ganhou mais de 260 mil por ano. Tá. Neste grupo, blá blá blá, mas ainda é pouco. A riqueza é majoritariamente branca. E aqui embaixo eles vão relatar. Sociólogo e professor da Universidade de Brasília, Emerson Rocha, desenvolveu um estudo com base em dados do IBGE sobre o negro no mundo dos ricos, o que ele descobriu questiona a tese de que o preconceito no Brasil é mais econômico do que racial. Segundo Rocha, a percepção do racismo aumenta ao longo da distribuição de renda. Quanto mais alto na escala social, o negro subir, mais o peso do racismo, contrariando a ideia de que no Brasil o negro que enriquece é socialmente aceito como branco, afirma. Sua explicação é de que o negro em posições subalternas tende a ser confrontado com menor frequência pelo racismo pelo fato de estar no que poderia ser chamado de posição natural, entre aspas. ao sair desse espaço gera estranhamento, surpresa ou rejeição e está mais suscetível a manifestações de preconceito. O que a gente observa é que à medida que os negros ascendem, novas formas de discriminação vão ganhando espaço. Mesmo com diplomas e carreiras bem sucedidas, mais do que nunca ele será um negro e para muitos um corpo estranho fora do lugar. As estruturas sociais ainda não estão preparadas para isso, avalia Rocha. E aqui eles vão colocando os casos. Eles vão colocando os casos e tem uma matéria dessa para cada um daqueles colocados lá no início da matéria. No decorrer da matéria você vai pegando o depoimento de cada um deles. Lá no clube, como é que é o racismo? Lá não sei onde, como é que é o racismo? E o racismo se manifesta principalmente naquilo que eu chamei de capital simbólico. Ou seja, você tem o dinheiro, você tem a roupa, você tem algumas das condições de possibilidade de estar em um local, só que tudo naquele local diz que você não pertence àquilo. Os olhares, os tratamentos, o modo como as pessoas te ignoram, o modo como elas simplesmente não se dirigem à palavra a você. Isso é realidade, isso não é abstração filosófica, isso é a realidade, isso é o modo como as pessoas tratam as outras em termos de comportamento. Se a realidade é assim e é, você vê o modo simplório que é conceber discriminação e preconceito nesse modelo aqui, como se discriminação e preconceito fosse somente tratar uma raça como raça, esse conceito biológico ultrapassado, de modo diferente? Racismo é tratar uma raça de modo diferente? Sim. Racismo é só isso? Não. Porque se for só isso, eu desconsidero fatores históricos e sociais e se eu desconsiderar fatores históricos e sociais, eu faço falsas equivalências. Chamar alguém de negro sujo na nossa sociedade não é a mesma coisa que chamar alguém de leite azedo. Não é. Tem pesos diferentes. Nós falamos sobre como significados de palavras são formados socialmente nesse vídeo aqui, se você quiser aprofundar mais essa questão. Então, entender por que que racismo reverso não faz sentido é entender que discriminação e preconceito não equivale porque não equivale porque se você dizer que equivale uma discriminação e um preconceito a outro, você desconsidera fatores históricos sociais. E se você desconsidera fatores históricos sociais, o que acontece? você cai em falsas equivalências. E se você cai em falsas equivalências, o que acontece? Você não descreve a realidade como ela é. Você descreve uma ideia que você acha que a realidade projeta, mas não projeta. No fundo, no fundo, não é uma questão de esquerda ou direita. É uma questão de tratar as dinâmicas sociais tais quais elas acontecem ou não. Como é que você pensa essa situação? Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou gostar muito de ler. e se você acha que esse vídeo te ajudou a compreender a questão de um modo que você não compreendia antes, dá um like aí e passa à frente caso você conheça alguém que precise dessa explicação também. Certo? É isso. Nos vemos na próxima e até logo. Tchau. Tchau. Tchau.